No Tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo. Hoje eu tô na casa do Filipão, gurizada. Lá no Papo Copero, lembrando que tem Papo Copero toda terça-feira às oito e meia da noite e amanhã, segunda-feira, toda segunda-feira, pelo menos por enquanto vai ser segunda-feira, 19h30 tem o quê, Filipão? O No Tag Talks e a gente tá aqui pra quê? Pra comemorar a vitória de hoje, né, Valdez? Exatamente, hoje a gente vai falar sobre a vitória do Grêmio, que cara, foi sofrida, mas veio. Antes de começar a falar, eu só quero lembrar pra vocês, tá, gurizada? A UNITV é um aplicativo barbada pra vocês irem lá e assistirem os jogos do Grêmio, também filmes, séries, novelas, o que tu quiser. Então vai lá, primeiro link no comentário fixado, baixa a UNITV, é pra celular, é pra tablet, é pra computador. Vocês viram assistir hoje, né, Filipão? É demais. Aí pela UNITV o negócio liso, não travou, então vai lá e baixa que tu não vai te arrepender. Vamos falar sobre o jogo de hoje, então, Grêmio e Cuiabá, Cuiabá e Grêmio, 2x1 pro Grêmio. Cara, a gente sofreu hoje, né, Filipe? Ah, sofreu, principalmente no começo, né? Mano, do céu, início do jogo, parecia... Primeiro a gente achou que o Grêmio ia, mano, é a goleada, o Grêmio começou a ir ganhando, criando oportunidade, aí depois veio aquele gol que tava impedido do Deverson, que a gente se apavorou, né, lembrando que o Deverson, cara, eu gostaria de vir no Grêmio, Filipe. Cara, isso é uma reserva ideal pro Suárez, né? Pois é, tem uma galera que não queria o Deverson, que acha que é ex-jogador, que acha que não era o perfil do Grêmio, mas pra uma reserva do Suárez, Grisada, aí eu acredito que o Deverson tem futebol pra isso. Porque hoje ele mostrou muito, cara, ele dribla, ele parte pra cima, ele chuta bem, finaliza bem lá na frente. Ele é chato, cara, até o último lance. Até o último lance do jogo ali, a gente teve o Deverson, mano, infernezando a vida do Grêmio. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre todo o contexto do jogo, sobre alguns jogadores, tá? Antes de mais nada, só quero mandar um salve especial pra quem acertou o bolão lá do Noteg Fute, lá do grupo do WhatsApp. Inclusive, Grisada, vai estar aí o link na descrição. É grupo exclusivo pra quem assiste aqui o canal. Então, quem é participar do grupo, falar de Grêmio, falar de futebol, Ah, não, não, Noteg, mas eu torço, sei lá, pro Botafogo. Irmão, entra lá, se tu gosta do Noteg aqui, mano, gosta do Noteg Fute, tu curte o conteúdo, tu pode entrar lá, trocar uma ideia. Então, aqui, Grisada, o pessoal que acertou o placar, tá? Ó, placar de 2x1, Chavinho BR. Lembrando que o Chavinho BR não é gremista, tá? Ele tá no grupo, ele apostou aí 2x1 pro Grêmio. Tivemos aí também a Graziella, também acertou, 2x1 pro Grêmio. E, cara, foi esses dois, mano. Foi esses dois, a maioria aí errou o placar. Mas o salve especial, então, pra Graziella e pro Chavinho BR. Lembrando que é salve especial. Vai lá, participa do grupo. Que toda rodada e todo jogo do Grêmio vai ter aí esse bolão do Noteg. Eu vou estar trazendo esses salves especiais aí pra quem acertou. Vamos falar, então, dos jogadores, então, ô, Filipão. Destaque. Quem tu acha que foi o destaque da partida hoje? Cara, acho que o Grêmio teve dois destaques hoje. Os dois autores, inclusive, dos gols. Que foi o Vina, que jogou muito bem no primeiro tempo, né? Inclusive, além de fazer gol, deu passe pra gol. Acho que ele foi muito bem. Apareceu bastante pro jogo, né? Tá chamando, tá chamando a responsa, né? Eu acho também pela questão, pô, lá, seu filho tá empolgadão. É verdade. É isso, né? É verdade. E o Galdino, cara. O Galdino que eu acho que no pensamento do Suárez, ele tá pensando assim, hum, o jogador mais parecido com o Messi que eu já vi na vida. Ô, Luís. Olha, né, cara? Eu acho que o Suárez gosta muito do Galdino. Cara, é verdade. É isso que o pessoal tem que entender. Futebol nem sempre é só a qualidade, né? Tem que ter um entrosamento, tem que ter disciplina, lembrando bem. Então, um jogador disciplinado, empenhado. Às vezes, cara, não é a qualidade, não é a bola no pé. Igual o Tassiano, cara. O Tassiano nunca foi um craque, um super jogador, mas sempre foi um jogador que chamou a responsa, que ia pra cima, trabalhava bem a equipe, se dava bem com o Suárez, inclusive. E é isso, cara, a gente precisa de jogadores, assim, que honram a cabeça do Grêmio, que queiram jogar no Grêmio, que queiram mostrar algo a mais. Às vezes, tem jogador que entra, ganha a oportunidade e acaba, cara, achando que tá... Não, eu já tô bem, eu já mostrei o meu valor e para de jogar. Então, jogadores como Galdino, o próprio Vina, cara, é esses jogadores que a gente tem que ter no elenco. Jogador que aparece, jogador que se empenha pra vencer. Mais destaque, Filipão? Quem mais? Cara, destaque positivo só, porque... Vamos positivo primeiro, depois a gente fala o que deve melhorar. Cara, eu gostei em que entrou bem, eu achei o Thomas Luciano, tá? É um jogador que veio da base aí, é a segunda vez no tag em que ele faz o jogador ser expulso. É, é. Ele é o Soteudo e depois agora o Gustavo. É verdade, cara, boa, boa, é verdade, cara. Contra o Senos também foi o Thomas Luciano que fez o Soteudo ser expulso. Porque ele é muito liso, mano, pra parar ele, irmão, é soltando porrada. É difícil tirar bola de Ciburinho, hein? É, e se a galera for pesquisar lá, pesquisa gol de escorpião do Grêmio, ele fez na base, quando ele tava jogando na base, fez um golaço que rodou o mundo inteiro. Então, esse cara, fiquem de olhos. Eu acho que tem muito potencial pra, daqui a pouco, virar titular no futuro. Será que pode pegar a vaga do Diogo Barbosa? Cara, Diogo Barbosa é o seguinte, ofensivamente, Diogo Barbosa até não tá tão mal. Mas, defensivamente, ainda, pô, a segunda trave, aquele gol que a gente tomou, era o Luciano, era o Diogo Barbosa que não tava ali. Então, até não tá tão mal, assim, ofensivamente, melhorou. Só que, cara, ainda deixa de desejar. E goleiro, Filipão, será que a gente acertou com o grano? Será que o grano tá evoluindo? Que que será que... Cara, tá muito inseguro, né? Tá inseguro, irmão. Eu também não paro. Ah, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho ele, cara, eu acho que ele é um cara, eu acho que ele é bom pro profissional, eu acho que é um cara disciplinado. Acredito que é um cara que é bem empenhado. Ele mostra, mano, ele mostra querer, né? Querer mais, querer para ser titular. Só que, infelizmente, ele tá ainda pecando naqueles erros que aconteceram lá em 2021, que aconteceu em 2022. Sai mal do gol, larga bolas, às vezes. Cara, essa largada de bola que ele faz dentro da área, eu vejo que é nervosismo, mano. Não parece que é falta de habilidade. Às vezes é nervoso porque, cara, ele encaixa várias muito bem. E parece que quando não pode fazer isso, ele faz. Final de jogo, quando o Grêmio tá empatando, ele vai lá e toma um gol. Se quando não pode, ele vai lá e falha, parece que é nervosismo. E falando em nervosismo, também tem um guri que, cara, joga muita bola, tem um futuro enorme pela frente. Eu tenho, mano, eu tenho muita fé nele. Inclusive, a gente quer, em breve, aí, conversar com ele, bater um papo. Que é o Zinho. O Zinho entrou mais uma vez. Só que eu achei ele um pouco nervoso, precipitado ali em alguns lances, né, Filipão? Mas ele tem muito a evoluir. A gente vê que ele tem bola no pé, a gente vê que ele tem qualidade técnica. Mas falta ainda, eu acho que, alguma coisinha. O que tu acha, Filip? Eu acho que, por isso que, às vezes, o pessoal pega no pé do Renato demorar um pouco pra lançar com os jogadores, o Zinho só foi lançado porque não tem outro ponto. Simplesmente não tem. Então, às vezes, o Renato enxerga isso nos treinos. Dá pra ver que, daqui a pouco, ele não tá pronto ainda pra ser o titular do Grêmio. Mas, com o tempo, né, ele sendo uma sombra de alguém, que é certo, o Michael, que a gente tá tanto tempo querendo, né? Eu acho que não vem, tá? Eu acho que não vem. É, mas, então, a gente precisa de um ponto de titular, né? Isso é fato. Mas o Zinho tem potencial, mas é em deveres. Inclusive, a jogada do gol, se eu não me engano, agora, foi dele, né, segundo dúvida. É, então, querendo ou não, ele tem potencial, mas ainda falta. Falta, mas eu tenho certeza que, futuramente, o Zinho vai virar um jogador e, talvez, a gente espere. Exatamente. Então, por isso, é isso. O Grêmio foi bem, né, foi, na verdade, foi melhor do que as outras partidas. Jogando fora de casa, o Cuiabá pressionando o Grêmio ali, demais, mano. Como eu falei, o Deverson é um baita jogador. É um jogador que, eu tenho certeza, que ele vai fazer gols ainda nesse placerão. A gente vai ouvir falar dele e o Grêmio poderia mirar esse jogador, cara. O Deverson é um bom reserva aí pro Soares. Enfim, o Grêmio fez seu papel, foi fora de casa, foi contra o Cuiabá, venceu a partida, levamos esses três pontos. Uma coisa diferente, né, do que acontecia na Série A em 2021, onde a gente, por mais que muitos jogos a gente pressionava, tentava, tentava, tentava e perdia de um golzinho, de diferença, hoje foi um pouco diferente, por mais que o Grêmio tenha levado uma pressão, o Grêmio também pressionou, também atacou, revidou e quis a vitória. E o Grêmio foi lá e conseguiu os três pontos, Felipe. É, fica o meu apelo aí pra direção do Grêmio que a gente precisa contratar um goleiro, cara. É fundamental, assim, não tem... O Breno, por mais que a gente vá voltar de lesão agora, a gente sabe também que não tem, não passa segurança, o Grêmio também, o Felipe a gente nem viu, mas ainda mais um guri, né. Então a gente precisa contratar um goleiro experiente. E, cara, eu acho que vai vir o Sérgio Rocher, né. Também acho, cara. Eu acho que ele, o Sérgio Rocher, vai acabar vindo. É um jogador que se dá bem ali com o Carvacho, se dá bem com o Soares, é um jogador da Seleção Uruguaia, é um jogador que o Grêmio já estava negociando, tem o valor muito baixo, né. Então não tem o porquê do Grêmio não contratar ele agora, justamente porque o Grêmio está sem um goleiro, né, de confiança do Renato e acredito que o Sérgio Rocher pode ser esse jogador. Mas aí será, agora fica a questão, será que se o Nacional for bem na Libertadores, vai liberar? Pois é, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí. Essa janela de julho promete, mas é isso. Grêmio 2x1, 3 pontos garantidos. Vamos comemorar, Grisada, porque não é sempre que a gente vem ganhando aí no Brasileirão, na Série A, e a gente está voltando aí para as cabeças esse ano, a gente vai estar lá, mano, a gente vai estar brigando pelo título. É, o Renato já faz uma campanha melhor que o Thiago Nunes, né. É verdade. O Pranjitinho, acho que não. Enfim, é isso aí. Então deixa o teu like, te inscreve no canal, vai no link que está na descrição, tem o grupo do WhatsApp, lá do Notegfute, participa, vamos falar de Grêmio por lá. Tamo junto, abraço. E Noteg Talks amanhã, 19h30. 19h30, Noteg Talks, ao vivasso, falando sobre futebol aí em geral, obviamente, muito Grêmio. Tamo junto, Grisada. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho